Olá, você aqui do canal Se Liga do Lima passando aqui para informar que uma equipe do SAMU foi acionada para uma ocorrência no centro aqui da cidade de Paulo Afonso na noite de hoje, sexta-feira, dia 3 de junho. A vítima é uma nutricionista do Hospital Municipal aqui de Paulo Afonso. A Débora Deise, ela foi encontrada dentro da sua residência e a mesma estava convulsionando e ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o HMPA. A profissional de saúde, ela tem estado de saúde grave e encontra-se entubada. Nossa equipe apurou ainda que a Débora, ela é filha única e há pouco mais de um mês ela perdeu a sua mãe. A gente não tem oficialmente o que de fato tem acontecido para a profissional ter passado mal, mas há informações extra-oficiais que ela pode ter ingerido medicamentos com uma quantidade excessiva. Então, o fato que chama a atenção, hoje, sexta-feira aqui em Paulo Afonso, uma nutricionista do Hospital Municipal aqui em Paulo Afonso, a popular Débora Deise, ela foi encontrada em sua casa, a mesma estava dando convulsões e o SAMU encaminhou ela para o Hospital Municipal aqui em Paulo Afonso. Nesse momento, a Débora Deise encontra-se entubada e o seu estado de saúde é grave. Portanto, é um fato lamentável. Vamos juntar a corrente de orações para que tudo dê certo e para que essa profissional nutricionista, a Débora Deise, lá do Hospital Municipal em Paulo Afonso, possa sair dessa. Canal Se Liga no Lima é você, atentamente bem informado.